Olá, vamos fazer um vídeo do Amardini, ele é um personagem da galera, um pouquinho mais antigo, foi de Capitão América, de agosto de 1985, o Mark Gurdler, ele foi da Power Neil, o Mark Gurdler, o Mark Gurdler, o Mark Gurdler, ele nasceu em Texas, ele exibeu força e dualidade de humanos do Carl Marlos, desenvolveu a acumulação de seus genes humanos com matéria genética ou tatu, e concedeu para ele fazer uma análise de abertura, a motivação de naal, a conseguir dinheiro suficiente para poder pagar um médico para que se caminheu naal, uma linha de coração chamada Maria de doença terminal, não especificada, quando ele escolhe, ela escolheu o nome do Maria, se mudou por causa de sua parede, desde aquela época, pode garantir o suficiente para pagar o Power Book, o mercado do Portela, o encontro que ele conseguiu, ele vai reverter o processo de do seu amor, com parte do encontro, ele foi desmaixado pelo autômodal Marx, aí ele metiu o complexo dos vingos dois, a costura assistir de evitar agonias, lá o tatu lutou contra o Capitão América e o ele trouxe a paz no meio do que ele fez, 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 que ele foi de forma, e o JoCloud da mãe Rhodes, que você fez, que ele fez, que ele fez, que ele conseguiu, que ele fez, 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 que ele fez... Depois ele vai né, ele vai ser liberado pelo D-Bots tá, por conta de uma história, também ele vai, conquistou o D-Conti história, e o Tiger Shark, e também me deu o Drake, na outra lanterna, é, o jeito que fica a Hanon, é o, só vai Hanon, né, aí galera, ele vai, se encontrar no meu bodoque né, é, mas eu sei que ele vai fazer serviço com o velho da Rosa, imaginei, ele ficou com o Jackpot, é um homem aí né, então é, ele vai, se trata de se voltar na época, mas ele vai ter o lockout e o Jackpot, também me impedir o homem aí de sua vala, pois ele responde, yeah, mais um dos dois, naoce, eu não sei, eu não vou ter realmente, tambida pelo Hulk e o Shihuk, o Shihuk convença a Madir para lutar, também ajuda com o povo, Mas vai dar uma... Uma... Uma visão tá com Mimik e Hulk. Foi os únicos a responder... Compreendo os poderes do Amadzhu. Mixed Locks e Mantebo. Mambul. É. É. Também ele vai né, ter o, ou também o Moti não, o Bany também O, aqui eu consegui parar o Moti, é, o único que eu vou hoje, vai estar É, o Dom Amadilu, o Dom Amadilu, o Dom Amadilu, o Banyu, o Banyu, o Banyu, o Banyu, o Banyu, o Banyu, o Banyu Eu vou, juntar a Red, ainda, que depois ele, não invés de ser, ele vai, enfrentar pelo Hopalelo, o Ram LGBT, ainda mais em conta do exército do Mal, é, Poder do Binx, ele é lutador comoER dá comérgo de duas força resistência do Banyu, entsGod and all the1 Dalio, ele é outra Mideas, vai ser só no Rio Clix, e um eu não saí meu doc e até pensei em não fazer esse vídeo mas eu vou ter feito carrasmo lançou em 2021 a wave, não, uma wave do homem ainda sem voto pra casa, ele com um bafo, ele, né, ele devia o bafo dele em 2021, né ali em dezembro, né, da wave do homem ainda sem voto pra casa, tá, então é interessante saber um personagem um pouco desconhecido, vai ser bafo mas tomar aqui um bebe, não vai parecer nenhum, não vai ser, tchau